Pois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Sete horas um minuto, bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje, manhã de segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Faz 19 graus lá fora, céu claro. Daqui a pouco a previsão do tempo para todos nós acompanharmos por aqui. Bem-vindo você de Apucarana, você do Vale do Ivaí, você do Norte, você do Noroeste do Estado, também você que nos acompanha pela Listerra FM, 106.5 de Santa Fé. Sejam todos bem-vindos a Apucarana 98 FM. Começa agora o nosso noticiário, são esses os destaques de hoje. Assassinatos no Brasil tem queda de 21% em 2019, aponta o Ministério da Justiça. Sete um, bom dia Cadu. Bom dia César, bom dia Anderson, bom dia os nossos ouvintes, bom dia Cidade, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo aqui as broncas da área policial atendidas nas últimas horas, inclusive aí uma ação da polícia militar que aconteceu no Jabuti ontem. Tivemos aí pessoas noticiadas, também tivemos aí algumas motos apreendidas, automóveis também. Bem, a gente também vai estar trazendo aqui sobre um homicídio que aconteceu lá em Sarandí, está intrigando a polícia, uma mulher de 25 anos foi morta com 25 facadas e a polícia não tem pistas do que pode ter acontecido, quem seria o autor e qual seria a motivação desse crime lá em Sarandí. Também estaremos falando do concurso para professor e assistente infantil, que é o Taquia Municipal de Educação de Apucarana, abriu aí inscrições que serão abertas no dia 31 de janeiro, mas já foi divulgado pela Prefeitura. Sete horas, dois minutos, bom dia Anderson Santos. Bom dia César Neves, bom dia Cadu, você que nos acompanha nesse momento aqui no Bom Dia Cidade, ótima semana, ótima segunda brava para todo mundo, agora são sete horas e três minutos, daqui a pouquinho vou falar que o governo enviou mil doses da vacina pentavalente Arapongas, a vacinação começa hoje, hein? Chuva deixa seis mortos no Espírito Santo, a Prefeitura diz que cidade acabou, daqui a pouquinho você vai ver imagens, para você que nos acompanha nas redes sociais. A seguradora diz ter recebido 386 mil pedidos de restituição do DPVAT, daqui a pouco também a gente vai dar uma passada na previsão do tempo, será que chove para essa semana, será que tem chuva prevista? Daqui a pouquinho eu conto para você aqui dentro do Bom Dia Cidade. Sete e três agora, tudo isso e muito mais no Bom Dia, que está começando. Você no Bom Dia Cidade. E você é convidado a participar conosco, através do 43991083315, fique à vontade para você interagir com a 98FM, também se você preferir, vá lá para o Facebook, abra aí a sua página, vá na fanpage da 98FM, vem por lá, manda também o seu Bom Dia na timeline, daqui a pouco você participa com a gente. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Sete horas e quatro minutos agora, para quem assistiu ontem o Fantástico da Rede Plim Plim de televisão, viu a invertida que a rede e que o Fantástico dá, ao falar de segurança pública. Na verdade, houve queda em todo o país, no número de assassinatos, e o Fantástico fez questão de mostrar que a polícia mata. E no final, acabou mostrando que matou menos do que matou em outros tempos, mas a manchete foi, a polícia mata tantos. Não sei onde que é importante mostrar que bandido vence. Talvez para eles, né, que gostam de mostrar e apresentar problemas que têm isso. Mas a gente vai mostrar a realidade por aqui. Houve-se diminuição e se bandido é para ser preso, se enfrentar a polícia antes deles do que os policiais. Não é assim que deve acontecer? A informação é de agora para você acompanhar. Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostram redução no número de assassinatos no Brasil. Nos primeiros nove meses de 2019, os crimes dessa natureza caíram 21% em comparação com o mesmo período de 2018. Foram registradas em todo o país 31.334 mortes violentas, que incluem homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os dados de homicídio nos municípios compreendem o período de janeiro de 2018 a setembro de 2019. As atualizações serão feitas mensalmente. Os indicadores serão estruturados por meio de duas unidades de medida, ocorrências e vítimas de homicídio, além do período. A Secretaria Nacional de Segurança Pública será responsável por receber os dados, checar e fazer a divulgação. Desde março de 2019, o país conta com as estatísticas criminais oficiais publicadas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como base boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. Reportagem Camila Costa. Sete horas e seis minutos agora, sete e seis. Falando desse assunto já, já vamos lá pra Salandir com essa história que tá, não vou dizer mal contada não, mas tá intrigada mesmo porque pessoa, a princípio acima de qualquer suspeita, vítima de um caso que nem a polícia tá sabendo explicar, Cadu. Pois é, uma mulher de vinte e oito anos acabou sendo encontrada morta com vinte e cinco facadas dentro da sua própria casa, na rua da Multiplicação, no Jardim Bom Pastor, em Sarandir, na noite de sábado, segundo APM. Inclusive, ninguém foi preso até o momento. A vítima, Jaciara Clogger de Lima, estava caída no banheiro e estava com a casa toda revirada. A equipe do SAMU e do Serviço Integral de Atendimento ao Trauma de Emergência, o SEAT, foram acionados, mas quando chegaram, ele estava morto. O corpo foi caminhado por IML de Maringá. A polícia civil abriu investigação do caso pra tentar encontrar o autor e o que pode ter motivado o crime. Mas a polícia não tem aí nenhuma suspeita de quem seria o autor. A polícia não tem informações se ela tinha um relacionamento com alguém e não tem testemunhas dizendo se viram alguém entrando ou não na casa durante o sábado. É um crime que intriga a polícia de Sarandir e que agora aí está sob investigação. Os policiais civis, tanto os policiais civis quanto os policiais militares estão colhendo todas as informações pra tentar chegar aí ao autor e a motivação desse crime lá na cidade de Sarandir. No sábado, essa jovem de vinte e oito anos morta com vinte e cinco facadas. Sete horas e sete minutos agora. Barreira sanitária contra a febre amarela no estado do Paraná eleva o índice de elevação, ou melhor, de vacinação no estado. O perigo é grande e as pessoas têm buscado vacinar-se. Já, já, pra gente entrar também na questão de outro assunto em se falando de vacina. Presta atenção nessa informação de Rodrigo Arendt. Aumentou a faixa da população imunizada com a vacina da febre amarela de setenta e cinco por cento para oitenta e um por cento no ano passado. A Secretaria Estadual da Saúde vem realizando um trabalho de barreira sanitária contra o vírus da doença, o que contribuiu para aumentar a cobertura vacinal. O trabalho envolveu equipes da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual com apoio do Ministério da Saúde e parceria dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram percorridas áreas de matas e propriedades rurais em sete municípios das regiões metropolitanas de Curitiba e de Ponta Grossa. A ação de campo, além de traçar a rota do vírus, levou orientação e a vacina até a população. Para fazer o estudo de antecipação do trajeto do vírus no estado, a vigilância avaliou, entre outros fatores, a morte de macacos por contaminação da febre amarela. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou que o trabalho antecipa os possíveis corredores de circulação do vírus. Nós temos feito um enfrentamento, uma barreira sanitária muito forte. E a vacinação, principalmente das pessoas que não tinham tomado a vacina, que não se lembravam de ter tomado a vacina, tem ocasionado uma barreira sanitária humana importante. Porém, temos que continuar esse trabalho. No Paraná, são 17 casos confirmados de febre amarela e uma morte, justamente de um morador de Morretes, no litoral do estado, que foi abordado pelas equipes da Secretaria da Saúde, mas se negou a receber a vacina. O último caso confirmado de febre amarela em humanos no Paraná ocorreu em maio do ano passado, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. A vacina contra a febre amarela está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde de todo o Paraná. O público-alvo da vacinação são pessoas a partir de nove meses de vida até 59 anos de idade. As pessoas acima de 60, com indicação médica, também podem receber a dose. Repórter Rodrigo Arendi. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e dez minutos. Já, já, nós vamos para Curitiba conversar com o Carlos Zeni a respeito das informações do estado, inclusive, sobre a questão da fuga de mais de setenta indivíduos que seriam ligados ao PCC no Brasil fugiram por um túnel de uma cadeia no Paraguai com a ajuda de forças policiais paraguaias. Vamos agora aqui para Araponga, sobre a vacina pentavalente, já a quantidade de vacina disponível, Anderson? É isso aí, César. Sete horas e dez minutos agora. O Ministério da Saúde enviou para Arapongas mil doses da vacina pentavalente. Segundo a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Graziella Stefanuto, as doses começam a ser aplicadas a partir de hoje nas unidades básicas de saúde. A vacina pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O objetivo é proteger contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. Desde dois mil e doze, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde oferta a vacina pentavalente na rotina do calendário nacional de vacinação. As doses destinam-se a crianças de dois, quatro e também seis anos. Atenção, hein? Ao todo, treze unidades de saúde vão disponibilizar a vacina pentavalente lá em Arapongas. São elas, o BS Aricanduva, 18 Horas São Bento, Centro de Especialidades, Jaime de Lima, o BS Caique, São Vicente, Centauro, Conjunto Araucária, o BS Tropical, Bandeirantes, Conjunto Águias, 18 Horas lá no Conjunto Flamingos, o BS Vodete no Jardim Primavera, o BS Araponguinha também. Os responsáveis, os pais ou responsáveis, devem levar o cartão do SUS, a carteirinha de vacina e um documento da criança. A vacina pentavalente garante a proteção contra difteria, tétano e coqueluche, hepatite B e também contra a influência tipo B. É responsável por infecções aí no nariz, meninge e também na garganta. Portanto, devem vacinar a partir de hoje lá na cidade de Arapongas, crianças de dois, quatro e seis meses. O governo enviou essas mil doses da vacina pentavalente à cidade de Arapongas. Vacinação começa hoje. Sete horas e doze minutos a respeito dessa vacina em Apucarana. A gente está aguardando informações aqui da Autarquia Municipal de Saúde também, da coordenação de endemias. Já nós vamos trazer, mas também já está à disposição. Sete horas e doze minutos agora. Nós trouxemos já no sábado, mas hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Tivemos o sorteio do último, da última leva, né? Da campanha de Natal da Associação Comercial de Apucarana, onde tivemos a ganhadora aí do carro zero quilômetro. Quem fala com a gente é o presidente da Associação Comercial, empresário Jaime Lionel. Obrigado das pessoas que nós tivemos um comparecimento aqui no Nasur, mas no nosso cupom de 66 mil, muita gente da região. Hoje mesmo tivemos um premiado aqui fora da cidade. Então isso demonstra também que a própria imprensa participou bem disso aqui. Divulgou porque as pessoas vieram comprar, consumir aqui no comércio de Apucarana. Então a gente fica satisfeito também pela imprensa e podendo nos ajudar esse ano aqui. Como todos os anos também. Um ano que teve muita participação até pela iluminação, um efeito especial que a cidade ofereceu. Esse ano aqui foi diferente. Foi diferenciado, né? Tivemos um pouquinho de chuva, atrapalhou um pouquinho. Nós contratamos um trenzinho que foi um sucesso enquanto pôde circular. E também nós tivemos aqui uma resposta dos nossos comerciantes nos últimos dias que foi uma venda até razoável pelo que aconteceu. Muita gente vendeu mais do que esperava, muita gente vendeu o suficiente. Então nós tivemos, no geral, na soma da... Eu fugi dos ovos, né? Foi um ano muito bom. As promoções seguem? As promoções seguem. Nós estamos hoje, felizmente, né? A economia está com um juro baixo, está com uma inflação baixa também. Nós tivemos agora uma resposta, digamos, nas empresas do vestuário que eu trabalho, uma melhoria na argumentação dos pedidos, nas ligações de telefone. Enfim, nós estamos começando um ano muito bom. Eu diria um ano alviçareiro. As pessoas começam a acreditar mais na economia. Isso é muito bom para nós. E assim agora, como de costume, vai fazer os seus eventos tradicionais. Começando o Dia das Mães, Dia dos Pais, Festoque, queima e premiada e terminando para o Natal. Isso já está sendo, digamos, já está sendo estudado já pelos nossos associados e nossos funcionários. A forma de cadastro, vocês avaliaram positivamente? Positivamente, positivamente. Ela traz credibilidade. Vocês viram que é a própria receita aqui. A gente tem que acessar a receita para poder contemplar os associados. E também tivemos, com os anteriores, contemplando os vendedores que vendem. Isso é muito bom também, que atrai também vendedores para si. Digamos, ajuda também, sabe? Dá um calorzinho nas pessoas que vendem, que ficam esperando esse prêmio. Tem um prêmio muito bom também, uma fritadeira elétrica. Ok. E também lembrar, né, o senhor Jair Milionel, que os municípios vizinhos, cidades vizinhas, também vêm a Pucarana comprar. Aqui é um povo. É um povo. Já demonstrou isso aqui. Nós temos cupons de vários municípios. Alguns já foram sorteados. Serteados, inclusive hoje, como já disse aqui, né? E a gente, a própria imprensa, você está até buscando isso, ela nos ajuda muito. 7 e 15. Conversamos também, é claro, com a ganhadora do prêmio. A ganhadora do carro, zero quilômetro, um Onix Joy, moradora lá do João Paulo, que cantou, comprou lá no mercado Pereirinha Souza. Oi, Adriele, o senhor Jair, presidente da CIA, quer conversar com você um pouquinho, ok? Ah, tá bom. Adriele? Oi. Boa tarde. Podemos conversar, você está onde agora? Está na rua ou está em casa? Eu vou estar na rua. Oi, como é que está o seu coração aí? Tá bom. Você fez compra no Mercadinho Pereira Souza? Sim. Você fez, escreveu, nascia, fez o, cadastrou o seu cupom? Sim, é. Cadastrei vários cupons. Exatamente, mas é que só estou com um na mão aqui. Você mora na rua Paulo Gorski, 64? Isso. E quem vendeu foi a Gislaine? Aham. Então você ganhou, da Associação Comercial Campanha de Natal 2019, um carro zero quilômetro. Você tem carro? Não, eu ganhei um carro. Você tem carro ou não? Não, eu não ganhei, eu tenho 8 anos. Ah, mas você tem agora, agora você é parabéns, 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 viu? Obrigada, obrigada. Parabéns. Onde você está agora? Eu estou aqui perto, aqui no centro, perto do canal. Então vem aqui. Então vem aqui na Sia, no 15º andar aqui. Você vem aqui? Ah, estamos aí então. Então estão esperando aqui, viu? Faça favor. Tá. Tá. Um abraço, viu? Calma, viu? E boa sorte. Não precisa desmaiar não, viu? Tá? Estamos aguardando aqui, tá? Tá, tchau. Parabéns, tchau. Sete horas e dezesseis minutos agora, sete e dezesseis. Deixa eu ver se eu não derrubei aqui o Carlos Zene aqui, Anderson. Tenta ver pra mim ali. Algo aconteceu. Sete e dezessete já. Estamos aqui na linha esperando pra conversar com o Carlos Zene. Tá tentando falar com a gente de volta, né? Antes disso, vamos falar do concurso da Prefeitura aqui de Apucarana, Cadu. O concurso vai ser realizado e são duas formas das pessoas escreverem-se. Pode fazer inscrição nos dois formatos aqui dentro da Autarquia de Educação? Sim, a Autarquia lançou o edital do concurso público 001-2020 pra contratação de professores e assistentes infantis. As inscrições serão abertas no próximo dia 31 e se estenderão até o dia 28 de fevereiro. O valor de inscrição para ambos os cargos é de setenta reais. Na última sexta-feira, a Comissão Especial do Concurso esteve reunida quando divulgou detalhes. De acordo com a professora Marli Fernandes, diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação, estão sendo ofertadas doze vagas para o cargo de professor, das quais uma é pra candidatos com deficiência e outras duas para afrodescendentes. Já para o cargo de assistente infantil, o concurso é destinado para compor o cadastro de reserva. A remuneração prevista para o cargo de professor é de mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos para uma jornada de trabalho de vinte horas semanais. Já para o cargo de assistente infantil, remuneração de dois mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos para quarenta horas semanais. Os requisitos exigidos para ambos os cargos são o ensino médio completo na modalidade normal, que é magistério, ensino superior e pedagogia, com habilitação e magistério dos anos iniciais do ensino fundamental ou curso normal superior. O certame é organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, FAUEL, e a seleção dos candidatos inscritos vai ocorrer em quatro etapas, abrangendo a aplicação de prova escrita de múltipla escolha e de redação, prova de títulos e, por último, perícias médicas e procedimentos admissionais. As inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet através do site fauel.org.br e após o preenchimento da ficha de inscrição online, será gerado o boleto bancário para pagamento da taxa. A prova objetiva e de redação e são previstas para acontecer no dia vinte e nove de março. Bom dia cidade, notícia estadual. Vamos agora para Curitiba com o Carlos Zeni ao vivo, direto da capital do estado, com as informações relevantes por lá. Manhã de segunda-feira, tá frio aqui em Apucarana, agora dezenove graus, temperatura estável, mas eu tive que vir com uma bela blusa por aqui, não deu para vir diferente, não é, viu, Zeni? Mesmo assim, o nariz fica ardendo quando a gente para da mutoca. Como é que está Curitiba? Bom dia, Zeni. Olá, bom dia, César Neves. Bom dia aí para o Cadu, para o Anderson Santos, para toda a equipe da Rádio 98 de Apucarana. Igualmente, o nosso abraço ao ouvinte, ao ouvinte da DSTU FM de Santa Fé, cento e seis ponto cinco. Pois é, dia vinte de janeiro, às sete e dezenove desta segunda-feira, temperaturas estamos iguais, marcando exatos, dezenove graus aqui em Curitiba também. Já tivemos dezessete de mínima no dia de hoje e previsão de que cheguemos aí, segundo o site da CIMEPAR, a dezenove graus, César. Vamos às informações... Ah, vinte e nove, desculpe. Ah, vamos a vinte, é igual aqui, igual, idêntico, não tem o que tirar sem previsão de chuva, né, Zeni? Não deve chover. Sem previsão de chuva. Pois é, desse jeito, e a tarde faz aquele calorão mesmo. Ô, Zeni, preocupou a todo mundo aí essa situação da fuga de presos ali do Paraguai, fizeram um túnel, acabaram escapando, o Paraná fechando o cerco ali na Tríplice Fronteira, o que fazer nesse caso, Carlos Zeni? Pois é, foram setenta e cinco presos aí ligados ao PCC ainda. A organização do PCC, que fugiram de uma cadeia do Paraguai, numa cidade que faz fronteira com o Brasil. Agora, forças policiais federais, né, e estaduais também, trabalham em conjunto aí pra tentar identificar e capturar fugitivos que possam ter cruzado a fronteira, quarenta deles são brasileiros, César. Situação peliclitante, como diz o outro, né, e o Paraná agora colocou... Pois é, exatamente. Bom, além disso aí, a gente tem hoje também aqui a notícia de que o governo federal, César, não sabe informar quantos alunos foram atingidos, né, prejudicados pela falha que alterou resultados de provas do Enem. O erro teria sido cometido nas provas do segundo dia por uma gráfica, e a estimativa é que tenha afetado a nota de pelo menos trinta e nove mil estudantes. Mas é possível que as provas do primeiro dia também tenham sofrido com o equívoco. Mesmo assim, o governo decidiu manter a data de abertura do SISU, sistema que utiliza a nota do Enem pra seleção de vagas em universidades públicas, marcada pra amanhã, né, nesta terça-feira. Sete horas e vinte e um minutos, e eleitores que não votaram nas três últimas eleições consecutivas, sem justificar, vão ter até o dia seis de maio pra regularizar a situação da justiça eleitoral. Cada turno representa uma eleição e após esta data, o título fica cancelado. Nesse caso, o cidadão fica impedido de tirar passaporte ou carteira de identidade, participar de concurso, ou receber remuneração do serviço público, renovar matrícula em instituições oficiais, entre outros. César. Não corre pra acertar isso não, né? Se tem uma coisa que no Brasil o pessoal cobra, se você tá irregular com a justiça eleitoral, hein, Zeni? Pois é, mas muita gente deixa isso aí porque a multa é muito pequena, né? Então não dói no bolso. É três reais e poucos centavos pra você regularizar, a pessoa às vezes não vai. Fala lá, depois eu pago isso e acaba deixando, né? Cumula uma, duas e aí dá problema porque o negócio daí fica sério, né? É como ficar também irregular com a carteira de reservista militar, né? Exatamente. Isso também é bastante sério aí, né? Depois o governo cobra. Precisa de um documento oficial, você não consegue, nem vai lembrar o porquê. Nossa, mas era tão baratinho, não conseguia ir atrás disso. É, exato. E aí, o tempo passa. Exatamente, tem que resolver isso aí. Carlos N, bom trabalho pra vocês por aí. A gente se fala logo após o almoço de volta aqui na primeira edição do Repórter 98. Combinado, César. Grande abraço pra você também, pro Cadu, pro Anderson, a todos os ouvintes. E até logo mais na segunda edição. Muito bem. Ao vivo, Carlos N, direto de Curitiba com a gente. Bom dia, cidade e a previsão do tempo. Sete horas e vinte e três minutos agora. Vamos saber como é que fica o tempo pra gente começar a semana. Eu não sei. Eu acho que deve começar como foi sábado e domingo, como ficou o final de semana. Mas se aqui falta chuva, lá em cima tá sobrando água, a cidade ficou destruída. Como é que foi isso, Anderson? É isso aí, César Neves. Agora são sete horas e vinte e três minutos. Antes da gente falar da previsão do tempo aqui pra Pucarana e região, vamos a uma passada. Inclusive, você que tá nas redes sociais vai acompanhar fotos agora do que tá acontecendo lá no Espírito Santo. Infelizmente, as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo desde a noite de sexta-feira já deixaram trezentos e treze desalojados, cento e doze pessoas desabrigadas e ainda seis mortes lá no estado do Espírito Santo. Três pessoas morreram na cidade de Conha e três em Alfredo Chaves. Três morreram soterradas, duas por enxurrada e uma eletricutada. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a gravidade do lagamento em Conha. São essas imagens que você vê agora nas redes sociais. Diversos carros foram arrastados pelas águas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, visitou os municípios no final de semana pra acompanhar o trabalho da defesa civil e também dos bombeiros. Ele afirmou que o estado dará suporte a quem precisar de abrigo, água, alimento, materiais de higiene pessoal, colchões e também medicamentos. Segundo o governador, muitas casas estão sem água e por isso serão disponibilizados caminhões pipa. Lá na cidade de Conha, a previsão de chuva pra hoje é de cinquenta milímetros. Essa cidade que você vê aí nas redes sociais agora. Temperatura de Conha vai até os vinte e sete graus pra hoje, cinquenta milímetros a previsão segundo o clima-tempo. Ainda a previsão durante a semana inteira. Amanhã, por exemplo, chuva na casa dos quarenta e cinco milímetros, na quarta oitenta milímetros. Então, a situação pode piorar mais ainda nessa região do Espírito Santo. Aqui no Paraná, o início de semana terá pouca chuva, segundo os meteorologistas. A gente vai passar pra você a previsão agora antes. Deixa eu colocar a câmera aqui em mim. Aí, agora sim. Início de semana aqui no Paraná com pouca chuva. No interior aqui do norte, aqui no Paraná, o interior paranaense, o ar predomina, apresentando aí baixos índices de instabilidade. Por isso, as condições para chuva são baixas. Apenas entre o oeste e o sudoeste, que há um potencial aí para alguma chuva bem localizada à tarde. No leste, entre a região de Curitiba e as praias, a nebulosidade segue bastante concentrada devido ao ingresso de umidade no oceano. No litoral ainda chove fraco, hein? Você que vai pro litoral aí, você que tá acompanhando a gente no litoral paranaense, né? Pelo aplicativo da noventa e oito, pouca chuva prevista aí pra hoje. Aqui em Apucarana, chuva aí na casa, ou melhor, não tem previsão de chuva. Nesse momento, a temperatura na casa dos dezenove graus, poderíamos chegar a vinte e nove. Sensação aí de trinta, trinta e um graus na tarde de hoje. Não tem previsão de chuva nem pra hoje e nem pro decorrer aí dessa semana. Chuva prevista, se caso chover, será aí na quinta-feira, segundo os meteorologistas, pouca coisa, cerca de três milímetros a tal chuva de verão. Vamos ter uma semana aí de sol, hoje vinte e nove graus, temperatura segue assim com o final de semana, mais um final de semana quente, com temperaturas na casa dos trinta graus, segundo os meteorologistas. Pra você que acompanha a gente na bonita cidade de Santa Fé, hoje o máximo é de trinta e três graus, também não há previsão de chuva pro decorrer da semana, as temperaturas na casa dos trinta graus, facilmente aí na cidade de Santa Fé e região. Sete e vinte e seis, pensa no lugar onde é bom de tomar um chope no final da tarde, seis da tarde, uma cidade plana, e fica aí sequente, não fica tão mormaço quanto o Maringá, apesar de tão calor quanto o Maringá, viu Anderson Santos? É ali Santa Fé, é logo na esquina da Catedral, o pessoal fica ali logo na frente da Catedral de Santa Fé, duas esquinas pra lá, é um barzinho daqui, é um barzinho dali, toma um chopezinho caprichado, bonita cidade de Santa Fé, cidade da fotografia. Sete e vinte e sete, bom dia Padre Pedrinho, bom dia Dom Luizinho, Vânia, todo mundo por lá, Cristiano, que tá na técnica por lá também agora. Calor, hein? Trinta e três graus, e a sensação térmica pode ser maior. Bom dia, cidade. Olha só, o Conselho Tutelar acaba de passar uma informação por aqui, só para lembrar o senhor e a senhora, amanhã, dia vinte e um de janeiro, o Conselho Tutelar de Apucarana estará atendendo em novo endereço, na rua Osório Ribas de Paula, ali entre o Terminal Urbano e o Cemitério da Saudade. A gente vai trazer exatamente aonde é que vai funcionar amanhã, a gente vai trazer pra você amanhã cedo. Mas já pra ficar, pra lembrar disso, durante a mudança de endereço, o contato será efetuado entre a comunidade de serviços, pelo telefone quarenta e três nove nove oito cinco quatro oitenta e oito dezessete, para denúncias. Também poderão ser efetuados pelo DISC-100, certo? Por favor, a gente tá informando vocês e amanhã a gente traz exatamente aonde é, com a imagem lá do local, certinho, com a fala também do pessoal do Conselho Tutelar, que amanhã estará em novo endereço, mais no centro de Apucarana. Bom dia, Cidade. Imagina poder comprar nas lojas MM, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas MM, para ter o menor preço do Brasil, na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Novo app Lojas MM. Inovação e facilidade pra você. Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas, sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Na hora de enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Você precisa de uma empresa com segurança e com viabilidade. Você precisa da Andorinha Express. Entregando seus produtos e sua marca no prazo e com rapidez e segurança. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente? Cote com a Andorinha Express. Em Apucarana, travessa jornalista José Canella Balti, sessenta e quatro. Fone quarenta e três, três quatro dois dois doze sessenta e três. Alô povo do meu Brasil, vem aí informações da Oral Sim, a clínica do sorriso. Que eu, Leonardo, confio e indico. Olá queridos amigos, aqui quem fala é a doutora Nayara da Oral Sim Apucarana. E que semana especial dedicada aos nossos queridos aposentados. Chegou a hora de desfrutar com dignidade desse momento. Você que sofre com dentadura ou ponte móvel, agende a sua avaliação. Viu só, como a Oral Sim pensa na gente. Sete e meia, bom dia cidade. A rede de farmácia saúde tem farmácia popular. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais. Com até noventa por cento de desconto através do programa Farmácia Popular. Mas não se esqueça, leve seu CPF e sua receita. Economize de verdade com a farmácia popular da rede de farmácia saúde. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais. Com até noventa por cento de desconto. Farmácia Popular é na rede de farmácia saúde. O nosso atendimento é a diferença. É hora de comprar os materiais escolares. Aproveite as ofertas do Volta às Aulas Condor. Toda a variedade que você precisa para garantir a lista completa com muita economia. Parcele suas compras em até dez vezes sem juros no cartão Condor. Ou em até seis vezes sem juros nos demais cartões de crédito. Confira algumas ofertas em condor.com.br, passe na loja mais próxima e aproveite. Volta às Aulas Condor. A lista mais completa com economia. A oferta que você esperava para começar uma universidade chegou agora na Unopar. Sua nota do Enem vale bolsa de cinquenta por cento durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar na universidade que é diferente. Tem estrutura completa e ensina na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia vinte e seis de janeiro. Consulte condições. Para fazer uma cidade melhor para você, Apucarana conta com você. Em Apucarana é proibido podar árvores sem autorização da prefeitura. Em caso de necessidade, ligue para 0800 600 1428 e solicite a poda e também o recolhimento dos galhos e folhas. Além de gerar sujeira nas ruas e causar acidentes, elas podem entupir bueiros e esgotos, contribuindo para as enchentes. Seja um bom cidadão, faça sua parte, que a cidade retribui. Apucarana e você, juntos fazemos uma cidade melhor. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Sete horas e trinta e dois minutos agora, sete e trinta e dois. A gente já vai trazer aqui as informações de como foi a operação que a Polícia Militar fez com a Guarda Municipal. O melhor, nesse final de semana, lá no Lago do Jabuti, tá? Olha, nós temos umas imagens aqui que agora convido você para você verificar, para você acompanhar com a gente lá pelas redes sociais. E as imagens são fortes, hein? De um casal que estava num veículo atrás de uma viatura. Na verdade, um carro aí da... um carro que é... um carro forte, estava numa rodovia. Ele acabou sendo, literalmente, jogado para fora, abauroado para fora da rodovia, porque tentou ultrapassar. E aí, o carro que estava dançando na frente dele, não deu moral, não. E acabaram sendo jogados para fora da rodovia. A informação que você acompanha agora, com áudio, inclusive, de uma passageira que estava dentro desse carro pedindo para o motorista, não sei se é namorado ou marido dela, para não ir. E ele insistiu, foi dar um desespero de ver. Depois você vai falar para você o que foi que aconteceu com esse casal que estava nesse carro, tentando ultrapassar um carro forte, que estava logo à frente, mas que estava cruzando na rodovia. E não deixou que eles fossem à frente e fizessem essa ultrapassagem. Acompanhe, para você ter uma noção de como que esse carro foi. Olha só. Agora, sete horas e trinta e quatro minutos. Olha só, a gente não está ouvindo aqui agora, não. Não sei se vocês conseguem ouvir por aí, olha só. Desespero da motorista. Acompanha só. Medindo para ele, para ele não ultrapassar o carro forte que está à frente, cruzando as duas vias da rodovia. Vai não, não pode não, não pode não. Vai matar a gente, vai matar a gente. Leonardo! Leonardo! Nessa hora o carro acaba caindo na beira do barranco e o desespero da mulher, né? O carro forte acabou seguindo em frente nessa situação. Que loucura, hein? Doideira isso. Olha, o carro está indo atrás normalmente e está tentando ultrapassar. Estava um pouco mais atrasado, se queriam ultrapassar o carro forte à frente e era o local de proibida ultrapassagem. Inclusive, mesmo assim, passou no que foram passar, o carro forte acabou jogando para cima deles e aí, olha só o desespero. Não sei se foi por conta da bronca de que ia ao local de proibida ultrapassagem, mas jogou-os, acabou jogando-os ali praticamente fora da pista nesse momento de desespero. 7h35 agora, isso aqui é para a gente falar das loucuras que o povo faz no trânsito e acabam desembocando e escondendo-se em algum lugar e outras coisas mais que fazem também nas cidades. Em Apucarana, por exemplo, o pessoal vai para o Lago do Jabuti e acabaram aí ontem tendo várias ações policiais. A Guarda Municipal teve por lá também. Foi depois de denúncias de pessoas que estavam lá fazendo coisas que não deviam, né, Cadu? Pois é, a Polícia Militar e a Guarda Municipal recebem, todo fim de semana, várias denúncias, né? E ontem resolveram fazer uma ação ali no Lago do Jabuti e oito motocicletas foram apreendidas. Inclusive, para quem nos acompanha nas redes sociais, está vendo as imagens aí do trabalho de divulgação da Polícia Militar juntamente com a Guarda Municipal. Ali o pessoal recebe diversas reclamações sobre som alto e manobras perigosas de alguns motociclistas. O Carlete, que é aí o comandante da Guarda Municipal, ele fala aí sobre essa operação congelamento que aconteceu ontem no Jabuti. Na tarde de ontem, nós realizamos uma operação no Lago Jabuti, um congelamento ali verificando os veículos, todos os veículos também que passavam pelo local. Limitando aí algumas ações que têm sido realizadas naquele local ali. Nós tivemos aí 100 veículos abordados entre carros e motos, 3 encaminhamentos para DP por resistência à prisão, né? As motos estavam irregulares, os veículos também, e uma por embriaguez ao volante. Essa operação vem trazer aí mais tranquilidade para as famílias que visitam o Parque do Lago Jabuti. Trago uma informação aqui, um comunicado, na verdade, para a nossa comunidade, para que essas pessoas que venham a fazer esse tipo de situação ali no Lago Jabuti, também no Parque da Raposa, que nós vamos estar monitorando também. Nosso prefeito aí arrumou o local, deixou tranquilo para as famílias visitarem, para as famílias, para as visitas que vêm de outras cidades. Então, ali no Lago Jabuti, também no Parque da Raposa, não é local de pista de corrida, não é pista de corrida, não é pista de manobras. Então, esse pessoal que quer fazer esse tipo de situação, procure um local próprio. Porque ali nós temos família, nós temos crianças, e nós vamos continuar cuidando. A Guarda Municipal, tanto a Guarda Municipal e a Polícia Militar, os agentes de trânsito que deram o maior apoio para nós, estão de parabéns. Nós vamos continuar monitorando. Nós vamos ter equipes ali no Lago Jabuti, também no Parque da Raposa, para que as famílias se sintam seguras em visitar, no seu lazer, nas suas horas de folga, o Parque Lago Jabuti e também o Parque da Raposa. Gostaria de agradecer o grande apoio da PM, eu e o Major Wilson fizemos essas tratativas durante a semana, organizamos e as nossas equipes foram ao local e tivemos êxito na situação, na operação. Agradeço o apoio de todos, peço compreensão da comunidade, e muitas vezes nós não conseguimos, temos muitos eventos para fazer a segurança da comunidade, para atender a comunidade. Agradeço a todos, agradeço a imprensa, um bom dia a todos. Quem for solicitar por alguma situação a Guarda Municipal, pode estar entrando em contato através do número 153. Nós teremos o maior prazer em atender a população de Apucarana. Obrigado, Carlete. Com toda dificuldade, a falta de apoio, muitas vezes, do poder público, e a falta de logística necessária, a Guarda Municipal se desdobra, em cuidar dos próprios públicos e também fazer esse tipo de apoio. Porque a comunidade já sabe também, né? Liga para a PM, se a PM está em alguma ocorrência, em outro local, não dá tempo de ir lá e ficar parada lá para poder verificar isso. Mas como já foi combinado com o major e com a equipe de RPA da Polícia Militar, acabam fazendo junto as ações. Mas a comunidade tem ligado no 153, tem tido a resposta importante, e a Guarda Municipal tem ido. Tanto que foi armado isso aí por conta da quantidade de bagunça que está lá. Gente que vai usar aquela porcaria chamada narguile, ficam espalhando aquilo ali na beira do lago, e além disso, outras coisas mais, né? E jogam garrafas, enfim. E muitas pessoas com irregularidades em seus veículos e situações que não devem acontecer. Então, se vai, bom, não vai poder beber, porque vai sair, não vai poder sair bêbado de lá, porque vai estar dirigindo ou pilotando. Se vai pilotar, o veículo tem que estar aí, no mínimo, dentro e de acordo com as normas administrativas. Então, também não pode. Então, tudo isso faz com que a coisa funcione bem. E no Parque da Raposa, não tive a oportunidade de descer lá depois que mexer no parque, mas tem ouvido muita gente falar, Cadu, pelo menos do Parque da Raposa, da possibilidade de visitação por lá. O que mudou que a gente comentou por lá? Estão mexendo ainda, né? É, foi feito ali o recape asfáltico, né? O asfalto passou, a Prefeitura fez ali um novo recape asfáltico. Foram instalados parquinhos, né? Aqueles parquinhos que estão aí nas escolas, têm instalados nas escolas também, foram instalados lá no Parque da Raposa. Foi feito todo o serviço de jardinagem, além de iluminação. Uma nova iluminação na barragem do Parque da Raposa foi instalada. Esses são os serviços que foram feitos recentemente pela Prefeitura no Parque da Raposa. E a gente tem acompanhado, eu particularmente também não tive lá ainda, não fui ver como ficou, mas a gente tem acompanhado através das redes sociais muita gente que está indo até o Parque da Raposa, voltou a usufruir do Parque da Raposa aí nos fins de semana também. Agora às sete horas e quarenta e dois minutos, quer participar com a gente? Quarenta e três nove nove um zero oito trinta e três quinze. Ou para o intervalo rapidinho, já voltamos com a sua participação aqui dentro do Bom Dia Cidade. O povo está na bronca com fila para a unidade de saúde lá do João Paulo, hein? Já vou mostrar a foto do pessoal na fila esperando aqui, desde as cinco da manhã e não conseguindo vaga para consulta. Fique por dentro do que está acontecendo hoje, curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Na hora de enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, você precisa de uma empresa com segurança e confiabilidade. Você precisa da Andorinha Express, entregando seus produtos e sua marca no prazo e com rapidez e segurança. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente? Conte com a Andorinha Express. Em Apucarana, travessa jornalista José Canella Balti, sessenta e quatro. Fone quarenta e três três quatro dois dois doze sessenta e três. Adeus móveis velhos, feliz móveis novos. Seus móveis ainda estão com cara de dois mil e dezenove? Vira logo esse ano. Feliz móveis novos Lojas M&M, a sua casa merece. Estofado três lugares, retrátil e reclinável, só dez de cento e noventa e nove e noventa sem juros, nos cartões ou no carnê. Lindo rack com painel para TV até sessenta polegadas. Dez de setenta e nove e noventa sem juros, nos cartões ou no carnezinho M&M. Feliz móveis novos Lojas M&M, porque você é fundamental e ponto final. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Super dica para você que está buscando poupar, para você que quer, além da poupança, ocorrer a prêmios e ser reconhecido como uma pessoa, como um cidadão que é sócio da onde você está aplicando o seu próprio dinheiro. Presta atenção. É o Cicred que tem tudo isso para você. Para quem quer começar a poupar, para quem já está poupando, quer migrar a sua poupança para lá, venha para o Cicred e você também. Uma cooperativa de crédito que é uma ótima alternativa aos bancos tradicionais. Abre uma poupança no Cicred e você ganha o rendimento da aplicação e parte dos resultados da cooperativa. Três vezes, na verdade, né? Porque ainda você concorre a um milhão e meio de reais em prêmios. Acesse Cicred.com.br, localize uma agência perto de você e comece a poupar e ganhar Cicred. Gente que coopera, cresce. A rede de farmácia saúde tem farmácia popular. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais com até noventa por cento de desconto através do programa Farmácia Popular. Mas não se esqueça, leve seu CPF e sua receita. Economize de verdade com a Farmácia Popular da Rede de Farmácia Saúde. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais com até noventa por cento de desconto. Farmácia Popular é na Rede de Farmácia Saúde. O nosso atendimento é a diferença. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Faltam quinze para as oito. Bom dia, cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. O que você precisa para a sua construção, com uma ótima orientação de todo mundo por lá, Ferragens e Cia tem para você. Não faça orçamento sem passar antes na Ferragens e Cia. Dois endereços em Apucarana para melhor lhe atender. Na Governadora Roberto da Silveira, lá perto do João Paulo, no antigo espaço Montevila. E também na Avenida Aviação 772, no Jardim Trabalhista, em frente ao posto. Tudo que você precisa para a sua construção, para a sua obra, para a sua reforma em geral. Acessórios para a sua casa também você encontra na Ferragens e Cia. Materiais de construção. Ferragens e Cia. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia, cidade! Atenção você empresário que precisa enviar suas encomendas urgente para o Mato Grosso. Nós temos a solução para te indicar a Andorinha Express. Com entrega no prazo e não só no Mato Grosso. A Andorinha Express leva seus produtos e sua marca com rapidez, agilidade e segurança para o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em Apucarana você conta com a Andorinha Express. Basta ligar, quarenta e três, três, quatro, dois, dois, doze e meia três. Sete horas e quarenta e sete minutos agora. A Apucarana vai receber aí um grande fórum, um fórum importante para tratar do desenvolvimento regional. Mais uma vez, a cidade colocando-se como um grande polo metropolitano, Anderson. É isso aí, César. Sete e quarenta e sete, a gente segue com o Bom Dia Cidade. Apucarana será sede do primeiro fórum de cidades digitais do Vale do Ivaí. O encontro voltado aí para prefeitos, gestores públicos e vereadores para tratar de inovação e modernização dos municípios da região. Marcado aí para o dia treze de fevereiro, o evento promovido pela rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Apucarana, visa promover a troca de experiências entre os gestores, trazendo modelos em andamento nos municípios, políticas públicas e também soluções de mercado. As inscrições estão abertas, podem ser feitas pelo site fórum.redecidadedigital.com.br barra Apucarana. É gratuito, hein, para servidores públicos, também entidades e universidades aqui de Apucarana e também de todo o Vale do Ivaí. O Fórum de Cidades Digitais do Vale do Ivaí abre o calendário de atividades no Paraná em 2020. No ano passado, prefeitos e gestores públicos de pelo menos 600 municípios em oito estados participaram de fóruns regionais e congressos de cidades digitais. Bom, além de estimular o ambiente de conectividade nas cidades brasileiras, desde 2013, por meio dos eventos presenciais, essa rede, a rede Cidade Digital, também mantém o principal portal especializado na divulgação de projetos em andamento nos municípios do país. É só você acessar o redecidadedigital.com.br para você conhecer o trabalho deles. O fórum em Apucarana tem o patrocínio da Undoc e também apoio do Hotel Doral e da Associação de Municípios do Vale do Ivaí. Portanto, as inscrições vão até o dia 13 de fevereiro. Pode participar em servidores públicos, entidades e universidades aqui de Apucarana e também de toda a nossa região. Fórum.redecidadedigital.com.br barra Apucarana para você fazer a sua inscrição nesse fórum. Cotação do mercado econômico. Oferecimento. Expresso Paloma Excursões e Emporio Estampo e Tecidos e Malhas. Na dança de preços para lá e para cá, o pessoal querendo saber e também na expectativa para onde caminha o Bitcoin esse ano. Muitas fakes rolando a respeito deste assunto também no Brasil. A expectativa de mexer ou não é alguns setores que podem ou não ser privatizados. Tudo isso acaba mexendo com o mercado. Mas nós esperando abrir o mercado hoje, dia 20, lá no mercado asiático já está tudo fechado. Lá já ficou resolvido muita coisa, Cadu. Pois é, lá na Ásia as bolsas já fecharam, na principal índice da bolsa chinesa fecha a segunda-feira em alta de 0,66%. Na Austrália alta de 0,22% e no Japão alta de 0,18%. Na Europa é ao contrário, os bolsas estão abrindo, mas em baixa. Na Inglaterra baixa de 0,39%, na França baixa de 0,32% e na Alemanha leve baixa de 0,02%. Aqui no Brasil, a expectativa é que o dólar comece a semana valendo 4,16%. Teve queda a semana passada de 0,63%. Peso argentino deve valer aí nessa segunda-feira, iniciar a semana valendo 0,06 de real. Euro teve alta a semana passada de 0,05%. Começa a semana valendo 4,62%. A Bovespa teve alta de 1,52% e começa a semana com 118.478 pontos. Bitcoins tiveram queda de 2,97% e começam a semana valendo 8.640 dólares. Já pelo mercado agrícola, o algodão hoje começa valendo em 270,71 reais. O arroz, a saca de 50 quilos, 50 reais e 8 centavos. Boi gordo, arroba, 193 reais e 25 centavos. O café, 302 reais e 25 centavos. O feijão carioca tipo 1, 172 reais e 13 centavos. O preto tipo 1, 128 reais e 37 centavos. Lembrando que esse valor é o valor da saca, tá bom, gente? O frango, 5 e 15, o quilo do frango começa nessa semana valendo. O leite aqui no Paraná, 1,39 o litro do leite. Já a gente fala agora do milho, a saca começa valendo 51 reais e 9 centavos. A gente também fala agora da soja, saca de 60 quilos, 83 reais e 66 centavos. Também falando aqui de suínos, no Paraná, 5,70 o quilo da carne suína pra gente fechar o trigo no Paraná, tá valendo 903 reais e 21 centavos a tonelada. 7 horas e 52 minutos, a CPI da Fake News enviará à Polícia Federal os números que dispararam mensagens mentirosas nas eleições. Atenção, a gente sempre fala por aqui que grupo de WhatsApp, WhatsApp, mensagens que saem, que são disparadas, não é terra de ninguém, são rastreáveis e as fake news vão virar crime no país, pode ter certeza disso. O compramento da CPI da Fake News na Câmara dos Deputados promete esquentar a volta do recesso legislativo na casa. A relatora da CPI, deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que a comissão vai encaminhar 24 números suspeitos para a perícia da Polícia Federal. Os números telefônicos são apontados como os maiores disparadores de mensagens irregulares de WhatsApp nas eleições de 2018. A CPI poderá ainda pedir a quebra de sigilo desses números para saber o conteúdo das mensagens enviadas e trocadas com outros números telefônicos. Além disso, com a quebra do sigilo, também será possível chegar aos autores dos disparos. Reportagem Camila Costa. Compras em São Paulo é com a Expresso Palomas. Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo. Serviços de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. Se a viagem é trabalho ou a passeio, vá com conforto e segurança. Vá com a Expresso Paloma. Expresso Paloma. Fretamento em geral. Fone 3422-2363. Watts 99925-0308. Atenção, bonezeiros! Economize de verdade na Emporio Estamp. Microfibra. Adar, todas as cores, 3,78 metros. Preço válido para peça fechada e à vista. Viés micro. Preto ou branco, 2,5 de largura, 6,50 ao rolo com 100 metros. Preço válido para pagamento à vista. Na Emporio Estamp, você encontra variedade de tecidos e telas para bonés diferenciados. Emporio Estamp. Rua Jornalista José Canela Balte, 31. Fone 3162-2400. Emporio Estamp. Bom dia, cidade. Notícia regional. Vamos para o Vale do Ivaí. Wellington Jones na ponta da linha com a gente, com as informações do Vale já a partir de agora. Muito bom, Anderson. Jones, bom dia. Como é que amanheceu o Vale hoje, segunda-feira, dia 20? Alô, César. Bom dia pra você. Bom dia também ao Cadu Freitas, ao Anderson. E todos os amigos que acompanham a programação da 98FM. Bom dia, cidade. Manhã de segunda. O tempo, viu, César? Começa aberto aqui no Vale do Ivaí, com sol brilhando nesta manhã, em municípios aqui da nossa região. Muitas ocorrências no final de semana. Uma delas vem da região de Vaiporã. A polícia registrou dois casos de violência doméstica nas últimas 24 horas, conforme mostra o boletim de ocorrências da polícia militar. Muitos acidentes também foram registrados. Um deles, o mais grave, foi na região de São Pedro do Ivaí. Um jovem de 20 anos de idade, infelizmente, acabou perdendo a vida na tarde de sábado, após um acidente na BR-457. Próxima à usina ali de São Pedro do Ivaí, região que liga com bom sucesso. O rapaz foi identificado por Renner Fermino. Infelizmente, ele acabou não resistindo. Ele chegou a ser socorrido, encaminhado para um hospital aqui da região de Arapongas, mas ainda já no início da noite de sábado, ele veio a opto. A informação é que ele perdeu o controle de uma caminhonete, capotou uma caminhonete modelo S10 e acabou aí vindo a falecer. A polícia rodoviária de São João do Ivaí e equipe da Defesa Civil do Jandar do Sul esteve no local também registrando essa ocorrência. Pelo Vale do Ivaí, do Nardelli, teve uma casa que foi alvo aí de assalto durante as últimas horas. A polícia militar de Mola da Serra registrou um caso de desentendimento. Segundo informações, dois homens invadiram um churrasco. Teria acontecido uma confusão ali na região do bairro Santa Luzia e uma pessoa acabou sendo esfaqueada. O caso está sendo apurado e a polícia civil de Marilândia do Sul também foi acionada e apura essa situação. E vai por ano também, a polícia registrou nas últimas horas um caso de furto na região ali da Vila Nova Porã e também teve um caso de desentendimento registrado na cidade de Faxinal. Ainda pelas rodovias, teve três casos de acidente registrado pela polícia rodoviária do Porto Bá nas últimas horas. Um deles foi entre Ivaiporã e Manuel Ribas. Um veículo acabou capotando, o veículo teria placas aqui da região de Califórnia, apesar do susto apenas dando os materiais. Seria um veículo modelo Ford Ka, placas de Califórnia. O motorista seria dessa região mesmo, de 59 anos. Ele não corre risco de perder a vida. A polícia rodoviária esteve no local e registrou também essa ocorrência. São os destaques do Vale do Ivaí. Manhã dessa segunda-feira, Wellington Jones para 98FM. Faltando três minutos para as oito da manhã. Obrigado, Jones. Bom trabalho para você por aí também no Vale do Ivaí. Você no Bom Dia Cidade. Nosso ouvinte participando, os nossos ouvintes participando conosco, comentando por aqui também. E ouvinte participando, comentando também sobre o Parque da Raposo. A nossa ouvinte, Érica, falando sobre a reforma do parque, ela diz o seguinte. Aí é o pessoal que já foi por lá, o pessoal que já viu como está, enfim, né? Ela diz que espera que o município não esqueça que tem que ser feita a manutenção, para não acabar em pouco tempo. Se depender de muita gente, aquilo acaba acabando literalmente. Porque o ouvinte já passou por lá e viu que tem gente que não está cuidando muito daquele aí, Anderson. É isso aí, o nosso ouvinte mandou uma mensagem de áudio aí, falando para a gente, para você que vai acompanhar agora o áudio dele, o que ele viu ontem, indo lá no Parque da Raposa. O assunto do Parque da Raposa, ontem eu desci com a minha família lá, minha noiva e minha filha. Meu, aquilo lá está uma loucura. Eu fiquei lá durante uma hora para minha filha brincar no parquinho e ver os peixes. Olha, tem gente correndo de moto para lá e para cá, sem capacete, empinando para lá e para cá, sem capacete. Droga para todo lado. Com certeza, devia ter negro armado ali no meio. Nossa, está... Nossa, beleza, ficou bonito, ficou reformado, mas está perdido o negócio. Está abandonado, assim, em questão de segurança. É aquilo que o Carlete falou, né? Estão também dando apoio por lá. Então, ouvinte, dizendo aqui, pela experiência que ele teve, foi lá ontem com a família e ficou com medo. Está assustado pelo que ele disse aqui. Vamos reforçar a segurança por lá, portanto, no Parque da Raposa. Eu vou fazer questão de lá hoje para dar uma verificada como está, tá? Ontem não deu para ir. Seria legal mesmo no final de semana, para ver como é que está aquilo e tal, para mostrar. Segunda-feira deve ter pouca gente, mas pelo menos como é que ficou pronto e preparado aquilo também. Lá no Parque da Raposa. Ideal seria uma câmera, né? De vigilância por lá, para poder registrar tudo isso. Não tiver ninguém para ver, pelo menos na hora. Fica registrado e pode ser utilizado depois também na Justiça. A nossa ouvinte lá do João Paulo manda o seguinte, ó. Está indignada com atendimento na UBS lá do João Paulo. Chegou na fila para marcar a consulta cinco horas da manhã. Não conseguiu marcar a consulta lá no João Paulo. Mandou ao filho, inclusive, lá com o pessoal também esperando. E se tem bastante gente, quer dizer que já estavam desde bastante cedo lá também, esperando para atendimento lá no João Paulo. E sempre teve fila ali, né, Cadu? Sempre, sempre. Aquela região é muito populosa, né? E a UBS do João Paulo, tanto que a UBS do João Paulo é uma das poucas UBSs da cidade que atendem no período da noite. Justamente por isso, porque não é possível atender todo mundo de manhã. Então tem consultas na parte da manhã, na parte da tarde e também na parte da noite. Muito bom, nosso ouvinte Rosa mandando uma foto maravilhosa lá do Barreiro, distrito do Barreiro, aqui em Apucarana também. Ah, bonito, hein, Rosa? Nossa, essas imagens que você manda de manhã pela gente por aqui. Só falta aquele pão de queijo. Está devendo pão de queijo. O Cadu disse que vai quebrar o regime dele só para experimentar o seu pão de queijo, certo, Cadu? Positivo. Positivo e operante, né? Positivo e operante. Ele falou que não, mas a hora que ele saiu daqui, ele falou, nossa, se tivesse aquele pão de queijo. Obrigado, viu, Rosa? Bom dia. Você também, né, Anderson Santos? Sim. Não vai recusar o pão de queijo, né? Não, não, recusar não. Estamos juntos. Então se chegar o pão de queijo aqui, estamos juntos, viu, Rosa? Obrigado aí por você também e parabéns aí por essas imagens que você todo dia de manhã agradece a Deus por estar acompanhando aí certinho. A nossa ouvinte também participando com a gente, reforçando aqui o telefone para denúncias de maus tratos contra animais em Apucarana, sobre recolhimento de animais errantes que estão perdidos por aí, resgate de animais, atropelamento ou acidente, ligue 3901-1051. É o telefone do Canil Municipal de Apucarana. O horário de atendimento é de segunda a sexta das oito da manhã até as quatro e meia da tarde. A nossa ouvinte Mari mandou pra gente essa informação reforçando, né, Mari? Obrigado. Bom, a gente falou sobre o menino que estava desaparecido aqui de Apucarana, o homem, né? O Tiago, ele foi visto, pelo menos por aí, e agora de manhã, qual foi minha surpresa, às dez para sete da manhã, ele estava trafegando já próximo à Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Temos aí a imagem dele. Tivemos informações até que estaria lá próximo a São Paulo, né? Cadu, não sei se confere ou não, mas ele andou perto de Mandaguari, pelo menos nessa região é certeza, né? Ele foi localizado em Mandaguari. A família dele o localizou em Mandaguari na última sexta, né? A gente recebeu informação aqui da Polícia Civil, Abraço Pará, e ele já está, então, com a família. Mas agora de manhã já viram ele ali próximo à Legofest, aqui na área central da cidade. Tomara que ele fique por aqui, né? Que não desapareça novamente, pra família não ficar preocupada com ele. Ele que sofre alguns problemas, alguns transtornos, hein? Exatamente. É a família que consiga apoio, né? Se for o caso, pra que não corra mais riscos dessa forma também, como aí Andarilho, pelas rodovias. É um perigo danado, sorte ter voltado dessa forma já pra casa também. Mas estava bem vestido, estava tranquilo, com todo o aceio, a família já o recebeu bem também. Agora, oito horas e dois minutos, ouvinte participando também lá no Dom Romeu. Nós falamos lá da região oeste, do João Paulo. Agora, na região norte também, pessoal dizendo que no Dom Romeu não fica atrás, não. Semana passada, segundo ela, o marido dela foi às dez pra cinco da manhã, já não tinha vaga para a consulta médica. E é uma bandeira dos administradores, né? Vamos zerar as filas, pegar essa bandeira e pode derrubar. Não tem jeito, porque não consegue resolver esse problema em toda a cidade. Há problemas. E nesse começo de ano, mais ainda, né? Porque muitos médicos acabam saindo de férias. Esperamos aí que o pessoal compreenda que não é culpa de enfermeiros e os atendentes que ali estão. Que não podem dar pela inscrição médica, dar testado, não podem fazer o atendimento. E os atendimentos que aí deveriam ser feitos pelos médicos, tá bom? Oito horas e três minutos agora. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Simbora, a gente traz o bom dia de volta amanhã. Seis horas da manhã, o Cadu já entra com o primeiro tempo, trazendo as informações do esporte. As inscrições para vinte e oito de janeiro encerraram-se ontem, né, Cadu? Falta o balanço agora só. A meia-noite de hoje encerraram essas inscrições aí para vinte e oito de janeiro. Até o sábado a gente tinha informação que mais de três mil e cem pessoas haviam feito a inscrição. Então a gente aguarda agora um balanço da Secretaria de Esportes para saber o total de inscritos para a prova vinte e oito de janeiro, que acontece já nesse sábado, dia vinte e cinco. Bom trabalho para você também, bom dia. Valeu, vamos que vamos. Vamos para a última semana aqui no Bom Dia, noventa e oito, depois de seis anos. Essa é a minha última semana no comando aqui das manhãs. Está contando os dias, hein, Cadu? Pois é, já passei por isso. Já passou por isso. Já passei por isso. Oito e quatro agora. Vocês vão entender o porquê depois, né? Mas como assim? Está saindo, está com essa felicidade e tal, né? A gente vai tomar café junto. Ô, Cida, traz o açúcar, Cida. Oito e quatro. Até amanhã, juízo. Tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.